Hoje nós vamos falar do Decreto 9.4.406 de 1987. De acordo com o Decreto 9.4.406 de 1987, é atribuição do enfermeiro participar de programas e atividades de educação sanitária, de educação da população para a prevenção de doenças preveníveis. Deve participar, por exemplo, de programas de grupos de hipertensos, grupos de obesos, grupos de diabéticos, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população como um todo. Também é atribuição do enfermeiro enquanto integrante da equipe participar da saúde do trabalhador, prevenindo doenças do trabalho e prevenindo acidentes durante o trabalho. É também atribuído ao enfermeiro participar dos sistemas de referência e contra-referência dentre os diversos níveis de atenção à saúde. Também é atribuição do enfermeiro participar como banca examinadora de concursos, podendo participar desde a confecção até avaliação e correção das provas. O que o decreto traz para o técnico de enfermagem? Ele deve assistir ao enfermeiro no planejamento, na programação, na orientação e na supervisão da assistência de enfermagem. Ele pode ajudar, ele deve ajudar o enfermeiro durante todo o processo de assistência, ajudar em grau auxiliar. O técnico também, ele deve assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos ao paciente grave. Preste bem atenção, ele assiste ao enfermeiro, ele ajuda o enfermeiro, porque quem é responsável pelo cuidado ao paciente grave, ao cuidado direto, é o enfermeiro. Mas o técnico, ele pode, ele deve ajudar nessa assistência. Além disso, o técnico de enfermagem, ele também deve participar no controle e na prevenção de infecções hospitalares. Na prevenção e no controle de danos físicos que podem ser causados durante a assistência de enfermagem. Também há atribuição do técnico de enfermagem preparar o paciente para exames, para consultas, para tratamentos, para algum procedimento. O técnico também deve reconhecer sinais e sintomas e descrevê-los ao nível de sua qualificação. E para finalizar, ao técnico atribui-se a função de administrar medicamentos, seja por via oral, parenteral, medicação endovenosa, intramuscular, medicação oral, como comprimidos, xaropes. Isso compete ao técnico de enfermagem. Também compete ao técnico de enfermagem tratamentos específicos ou de rotina, que já é rotina da instituição. Agora nós vamos falar das atribuições dos auxiliares de enfermagem, de acordo com o decreto 9.4.406, de 1987. Estou repetindo muito, né? Estou repetindo de propósito para que você possa memorizar. É atribuição do auxiliar de enfermagem realizar o balanço hídrico, o controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, enemas, anembolização do paciente e também a aplicação de calor ou frio para promover a vasodilatação ou vasoconstrição, de acordo com o objetivo do tratamento. O auxiliar de enfermagem, de acordo com o decreto 9.4.406, de 1987, ele pode executar tarefas referentes à aplicação e à conservação de vacinas. Também é atribuição do auxiliar de enfermagem executar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis e também colher material para exames laboratoriais. A auxiliar também compete auxiliar o paciente no pré e no pós-operatório, circular em salas de cirurgia e, se necessário, instrumentar, executar tarefas de esterilização e desinfecção e também prestar cuidado de higiene, de conforto e de segurança ao paciente. Também zelar pela ordem e pela limpeza do material e de equipamentos da unidade ou do setor, realizando também a desinfecção e a esterilização de materiais. Para finalizar, o auxiliar de enfermagem, ele também deve orientar o paciente na pós-alta. Deve executar os trabalhos de rotina relacionados à alta do paciente. A auxiliar de enfermagem também compete orientar os pacientes na pós-consulta, verificando o cumprimento das prescrições. Também o auxiliar de enfermagem, ele precisa participar, auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem em programas de educação e saúde, programas de educação para a saúde, como aqueles grupos de gestante, hipertensos que eu já havia dito antes. E para finalizar, a auxiliar de enfermagem compete participar dos cuidados e dos procedimentos no pós-morte. O decreto 9.4.406 de 1987 também traz as atribuições das parteiras. Compete a parteira prestar cuidados à parto oriente, assistir o parto normal, inclusive em domicílios. E após o parto, continuar os cuidados da puérpera e do recém-nascido. Isso são atribuições das parteiras. Então terminamos o decreto 9.4.406 de 1987, que vem para regulamentar a lei 7.498, regularizar, detalhar, esmiossar e fortalecer a lei do exercício profissional. Terminamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto